Vamos lá pessoal, mais alguns exemplos ainda falando de PA com relação ao termo geral de uma progressão aritmética. Lembrando, termo geral é a estrutura que você usa para sair de um canto a outro dentro da progressão. Ah, eu tenho o sétimo, quero o quinto. Ah, eu tenho o quinto, quero o vigésimo. Ah, eu tenho o vigésimo, quero o segundo. Então você fica bem à vontade para trabalhar. Bom, fizemos o nosso primeiro exemplo. Vou dividir aqui e vamos pensar um pouco mais. Olha só, o que eu acho interessante você observar nesse cenário, nesse primeiro momento? Não sei se você notou, mas quando eu fiz o A19 igual a 1 mais 18R, eu usei justamente essa primeira lei de formação. Essa primeira estrutura do termo geral, a primeira opção. Olha só, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, mais um pouco. Pronto. Vou apagar isso aqui e isso aqui. Você estava querendo o A19. Eu parti do A1 porque é quem eu tenho. Eu sei o A1, então eu parti dele. O A19 vai ser o A1 mais 18 vezes a razão. Não é coincidência, pessoal, o fato desse 18 ao ser somado com o índice 1, dá justamente o índice que você deseja chegar. Não é coincidência. Isso vai sempre acontecer. Tá bom? Então o que você precisa entender é que a quantidade de vezes que você vai usar a razão é a diferença. 18 menos 1, 19 menos 1, 18. Que se você olhar para a lei de formação, vai ser justamente isso. O AN, que aqui está fazendo o papel do A19, é igual a 1 mais, quem vai ficar multiplicando a razão? N menos 1, que aqui vai ficar 19 menos 1, 18. Tá bom? Essa é a nossa lei de formação. Então você sempre vai usar a razão N menos 1 vezes. Tá bom? Beleza. Deu tudo certo nesse primeiro. Vamos a um próximo exemplo. Vou mostrar aqui. Acabamos aqui. Vou colocar aqui. Exemplo de número 1. Exemplo agora de número 2. Está aqui. PA. Vou te dar o oitavo termo, igual a 12. Vou te dar a razão, igual a 1 meio. Fazer uma confração também, né? E vou pedir o A22. Pronto. Observe que a única diferença agora é que no lugar de te dar o primeiro termo, eu estou te dando o oitavo. E estou pedindo o vigésimo segundo. Então, escrevendo. O A22 vai ser igual. Alguém deve dizer assim. Ah, Tiago, tu quer chegar no A22? Eu digo, quero, quero chegar no A22. Então, o A22 vai ser o A1. O A1 mais 21 vezes a razão. Não é não, Tiago? É. O raciocínio está correto. Mas não é o ideal para esse exemplo. Por que não? Mas, Tiago, tu não terminou de explicar que essa era a lei de formação? Que esse é o termo geral? Sim, pessoal, é verdade. Mas você precisa entender que eu tenho sempre que tentar mexer, organizar a questão em cima do que eu conheço. Infelizmente, eu não tenho o primeiro termo. Então, de que adianta você escrever o A22, que é o que você quer, como o A1, que você teoricamente teria que ter e não tem, mais 21 vezes a razão? Não faz sentido. Então, meus amigos, me desculpe, mas esse raciocínio não é um raciocínio inteligente. O que, então, que é a sugestão? Qual é, então, a sugestão? Simples. Simples. O A22, o A22, o A22, ó, é, na realidade, o A8, porque o A8, porque é quem eu tenho, mais, de 8 para 22, pessoal, eu estou falando de 14 vezes a razão. Então, lembrando que o 14 mais o 18 tem que dar justamente o índice 22, que é o que eu quero com o elemento, tá bom? Ó, 14 mais 8, 22, bate bonitinho. Então, nesse caso, o A22 vai ser igual, quem é o A8? 12 mais 14 vezes a razão, que vale 1 meio. Então, se você pensar um pouco, o A22 vai ser igual a 12, mais 14 vezes o meio, dá 7, que é 14 dividido por 2, 7. Então, o A22 igual a 19. Pronto. Achei o vigésimo segundo elemento da PA. O A22 igual a 19. Simples, 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 simples. Então, observe. Fizemos um exemplo partindo do A1, que é a primeira estrutura do termo geral. Fizemos um exemplo partindo do A8, que é de um termo qualquer, não necessariamente o primeiro. Então, se você observar, lê as duas estruturas. Vamos ficar. AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes R. Então, você sabe que o A19 é igual a 1 e 19 menos 1, 18. Usei a primeira. Agora aqui, usei a segunda. Deixa eu apagar aqui, ó. Eu já vou colocar, só que eu vou colocar com outra cor, só para dar um destaque maior. Aqui, o A22 é igual ao A8 mais 14 vezes a razão. Pronto. Então, observe. AN, então, A22 é igual ao AK. Observe que a primeira é escrita em função do A1, como se você tivesse o primeiro termo. Está aqui. Mas se eu não tiver o primeiro termo, tiver um outro termo qualquer, o AN, o A22 é igual ao AK. No caso, o A8, ó. O AK é 8. Então, fica 22 menos 8. Aqui, 14 é aí. Opa, opa, opa. Aqui, ó. Não vai ser 1, que vai ser justamente o AK. Perdão, pessoal. Menos AK. Está certo? Menos AK. Quem fica no parênteses, assim vai a diferença, ó. N menos 1, N menos K. Está certo? Vezer. Só uma faltazinha de atenção. Então, N menos K. Está aqui, ó. Ótimo, 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 ótimo. Está aí o raciocínio todo bonitinho. Tiago, você partiu do A1, chegou no A19. Você partiu do A8, chegou no A22. Mas tem como você me dar dois termos e pedir a razão? Tem. Seria o próximo exemplo. Vou te mostrar um terceiro exemplo. Vamos lá. Terceiro exemplo. Uma nova PA. Só que agora, essa nova PA está dizendo que o A3 é igual a menos 9. Está dizendo que o A18 é igual a 14. E está pedindo a razão para que isso seja possível. Pronto. Observe que aqui, você me dá um termo e a razão, eu acho o termo que ele quer. Te dou um termo e a razão, acho o termo que ele quer. Aqui eu estou te dando dois termos e peço a razão. Não vai ter problema. Mais uma vez. Vamos usar quem? O termo e a razão é igual ao A18, que é quem eu conheço, mais de 3 para 18, 15 vezes a razão. Então, repetindo, o A18, que eu conheço, é igual ao A3, mais 15 vezes a razão. Confere. Se você tiver alguma dúvida, já sabe o que deve fazer, né? 15 mais 3, tem que dar justamente 18. Se estiver batendo, meu amigo, pode ir sem medo. 15 mais 3, 18. Então, realmente, 18. Hora de substituir. Quem é o A18? 14. Igual. Quem é o A3? Menos 9, mais 15 vezes a razão. Jogo o menos 9 para cá, vamos para 23, passou positivo, igual a 15 vezes a razão. O 15 passa dividindo, então, a razão vai ser igual a 23 dividido por 15. Pronto. Como 23 é um número primo, a razão vai ser justamente isso aqui. Pronto. Aí, a razão. Mais uma vez. Montar o termo geral é a parte mais importante da questão. Não esqueça. Porque foi que você partiu do A18. Porque, observe que a questão me dá o A3 e me dá o A18. Então, o A18 é o maior. Então, vou partir do A18. Eu não posso colocar A1 e 17R, não, Tiago? Pode, mas não foi inteligente, porque você não conhece o A1. Por isso, eu escolhi o A3, que é quem eu conheço, o A3. Aí, de 3 para 18, ainda tenho que usar 15 vezes a razão. Substituir o A18 por 14, o A3 por menos 9 e 15R. Joga para lá, 23, 15R. O 15 passa dividindo. Então, 23 sobre 15 é a nossa razão. Beleza? Está aí mais um exemplo bem, 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 bem legal, bem tranquilo. Está certo? Então, esse é o nosso cenário. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Até aí, sem nenhum problema. Vamos, então, para o próximo ponto. Que, na realidade, esse próximo ponto, eu acho que está na hora de você começar a arriscar, sabe? A exercitar um pouco com o que eu falei até agora de PA. Vamos recapitular. Falei da definição, exemplos de PA, termo geral e fiz três exemplos. Vamos exercitar com o que nós vimos até esse momento, né? Para ficar uma coisa bem bacana, bem teórica. Aqui, vamos começar com a questãozinha de sequência numérica, tá? Que ainda não é uma progressão aritmética, não. Daqui a pouquinho, vamos discutir a parte de PA. Mas, por enquanto, você não deve se preocupar. Vamos lá. Considere a sequência de números reais definida por... Ela me dá a primeira lei de formação. A lei de formação. AN é igual a N mais 1 sobre 2. Isso se o N for ímpar. Porque vai ser AN menos AN menos 1 se o N for par. Lembrando que o N, que é o índice, representa números o quê? Pertencente ao conjunto 1, 2, 3, no caso da posição. Ele quer saber o produto dos seis primeiros termos da sequência. Uma questão que muita gente acha difícil, mas se você tiver paciência, você resolve. Por exemplo, o que a questão está pedindo? Vou colocar bem aqui, ó. Bem aqui. Então, ela está pedindo o produto. Quem vai ser o produto? São seis termos. Seis termos. Então, vai ficar A1 vezes A2, vezes A3, vezes A4, vezes A5, vezes A6. Esse é o nosso produto. Está certo? Então, eu só vou conseguir matar a questão achando esse produto se eu souber cada um dos termos. Lembrando a todos que ele fala na história lá de índice par e índice ímpar. Ímpar, o A1, o A3 e o A5. Índice par, o A2, o A4 e o A6. Dependendo do índice, você tem uma lei de formação específica a trabalhar. Está certo? Então, lei de formação é a lei de recorrência. A lei de formação é aquela que eu posso escrever e descobrir qualquer termo. O décimo, partindo do segundo, sem precisar encontrar os outros. Lei de recorrência, se eu sempre for montar uma estrutura atrelada ao anterior. Está certo? Não se preocupe com isso, não. É mais rigor matemático. Vamos começar. Eu preciso do A1. Se o Tiago, pessoal, está precisando do A1, entenda uma coisa. O Tiago só vai conseguir chegar no A1 se ele entender a lei de formação para o A1. O A1, você há de concordar que no caso do A1, o A1, o 1 é um número ímpar. Então, você vai usar a primeira lei de formação. Vamos começar. A1, A1, então o 1, que é o índice, é ímpar. Então, eu vou usar essa lei de formação. O que diz a lei de formação para não ficar tão mecânica? Você deve pegar o N, que diz passagem, que é esse elemento aqui. O N, você deve somar 1. Então, vai ficar 1 mais 1 dividido por 2. Nesse caso, o resultado vai dar 1. Então, você volta aqui e já vai começar a reescrever. O teu produto vai ser igual a 1 para o A1. Vezes, vamos agora ao A2? Vamos ao A2. Olha que coisa interessante, pessoal. O A2, aí você já está vendo que o N, nesse caso, é par. Então, como o N é par, você deve usar essa lei de formação. O que ela está dizendo? Que o AN é, na realidade, o AN menos 1. Ou seja, o elemento que você quer é igual ao anterior. Então, o A2 é, na realidade, igual ao A1, que, por sinal, é igual a 1. Pronto. Ah, Tiago. Aqui você tem uma lei de formação. Quando o N for ímpar, você pode encontrar o décimo quinto, vigésimo primeiro, trigésimo terceiro. E aqui é uma lei de reconhecer, porque sempre depende do tema anterior. Eu só vou chegar no décimo se eu souber o nono. Tá bom? Ótimo. Então, taca 1 aqui. 1 vezes o A3. Vamos lá. Hora de chegar agora no A3. O A3 vai ser igual a... Lá vai. 3 ímpar. Então, joga para cá. Já sabe. Vai ficar 3 mais 1 sobre 2. No caso, 4 sobre 2 dá 2. Volta rapidinho, rapidinho, rapidinho. 2. O próximo. Também 2. Por que, Tiago? Porque o A4, você já sabe que quando for par, é igual ao anterior. Ou, então, o A4 é igual a 3, que vale 2. Vamos agora para o A5. O A5 vai ser 5 mais 1, dividido por 2. Então, já sabe. Então, já sabe. Olha agora como a questão ficou simples, pessoal. Depois que você se acostuma... E aqui também, o A5 é igual a 3. O produto, portanto, passa a ser 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 36 o resultado da nossa questão. 36 é o nosso produto. Acabou. Simples assim. Bastou multiplicar para você chegar ao resultado. 36, resposta correta, o item C. Está aí. Era só ter um pouquinho de paciência. Lembrando que eu não esqueci, pessoal, do A6 não. Não esqueci. 3 também. Pronto. 1, 2 e 3. 36 como resultado. Legal, 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 legal. Vamos para a próxima questão. Aqui já foi o item C. Se tivesse calma para organizar a lei de formação, você matava com facilidade. Vamos agora para a próxima. Opa! Segunda questão muito interessante. Lendo rapidinho, pessoal. Vou passar um pouquinho mais do teu raciocínio. O segundo e o quarto termo de uma PA valem, respectivamente, X e Y. Ele quer o primeiro termo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando se trata de PA ou PG, não chegamos a NPG, mas quando se trata de PA ou PG, lembre-se, sempre que você tiver um termo e tiver a razão, você resolve qualquer questão. Pessoal, para resolver qualquer questão de PA ou PG, basta um termo e a razão. Eu ainda digo mais. Se você, no primeiro momento, não tiver um termo e a razão e tiver só dois termos, com os dois termos você acha a razão. Através do exemplo de número 3 que eu mostrei para você aqui. Se eu tiver dois termos, eu acho a razão. Então, eu sempre vou conseguir resolver a questão se eu tiver um termo e a razão. Nesse caso, ele me deu dois termos. Com dois termos, eu acho a razão, depois eu mato a questão. Legal? Então, olha só. Vamos anotar aqui os dados da PA. É bom sempre ter esses dados organizados, porque aí fica mais fácil você interagir com o enunciado. O segundo termo. Então, o A2 vai ser igual a quem? AX. O A2 vai ser igual a X. E o A4 igual a Y. Pronto. O A2 igual a X. E o A4 igual a Y. Beleza. Claro que ele deixou de forma expressa que se trata de uma PA. Primeiro passo. Encontrar a razão. Não te chame ele que é o primeiro termo. Para. Para. O que foi que eu combinei? Você resolve qualquer questão de PA ou de PG. Se você tiver um termo e a razão. Eu não tenho ainda a razão. Então, como é que você quer achar o primeiro termo? Pode ter paciência aí. Pode esperar. Vamos primeiro para a razão. Quem vai ser a razão? A4 é igual ao A2. A2 mais duas vezes a razão. O A4 é igual a A2 mais duas vezes a razão. O A4 vale Y. Que é igual ao A2. X mais duas vezes a razão. Isolando. Joguei o X para cá. Vamos ficar, portanto, com Y menos X igual a 2R. O 2 passa dividindo. Assim, a nossa razão fica. Y menos X sobre 2. E a razão vai ficar Y menos X sobre 2. E a razão vai ficar Y menos X sobre 2. Por quê? Porque eu não tinha ainda a razão. Agora eu posso ir em busca do primeiro termo, que é o que ele quer. Primeiro termo. Lembrando que você, para achar o que você quiser de uma PA, você precisa de um termo e da razão. A razão eu já tenho e tenho dois termos. Para mim, tanto faz como tanto fez. Se você quiser usar o A2, se você quiser usar o A4. Tanto faz. Então, eu vou usar o A2. A2, que eu conheço, é, na realidade, o A1, que é quem eu quero que faça aparecer, mais a razão. Se eu sou o primeiro termo e vou somar a razão, eu me transformo no segundo. Então, o que é o primeiro termo na realidade? Pessoal, se você jogar a razão para cá, Vamos ficar, portanto, com A2 menos a razão, que vai ser igual ao A1. Substituindo, quem vai ser o A2? X menos a razão. Quem é a razão? Y menos X sobre 2. Esse aqui é igual ao A1. Pronto. Tiago, para que essa frescura de colocar entre parênteses? A frescura, por causa do parênteses, é justamente esse rapazinho aqui negativo. Esse menos, pessoal, ele troca o sinal de tudo que vem depois. Se por acaso você, por falta de atenção, não colocar esse menos, de repente você pode trocar o sinal apenas do Y e vai acabar errando a questão. Então, rapaziada, cuidado, tá? Lembre-se que você jogou a razão para cá, então ficou A2 menos a razão. O A2 é o X menos a razão, que é isso, menos X sobre 2, ok? E aqui o A1. Se você observar e tirar o MMC, fica aqui debaixo do X tem 1. Então, vai ficar 2 dividido por 1 vezes X, 2X menos Y mais X igual ao A1. Está vendo como o menos trocou o sinal do Y negativo e do X positivo? Tem trocou o sinal de todo mundo. Então, se você ajeitar de fato, vamos fechar a questão com o A1, dizendo que o A1 é igual a 3X menos Y sobre 2. O A1 é 3X menos Y sobre 2. Está aqui o que a questão quer como resultado. O A1 é 3X menos Y sobre 2. Resposta correta, o item D de dado. Beleza, pessoal? Então, 3X menos Y sobre 2 é justamente o A1, o item D de dado. Legal a questão de número 2? Questão bem interessante. Então, grava, não esquece, por favor. O Tiago já disse, eu consigo resolver toda a questão de PA e toda a questão de PG. Se eu souber um termo e a razão, eu resolvo qualquer questão. Até rima, tendo um termo. Tendo um termo, não precisa ser o primeiro termo. Tendo um termo e a razão, eu resolvo qualquer questão. E se eu tiver dois termos e não tiver a razão? Com dois termos, eu acho a razão usando sempre o termo geral. Beleza, pessoal? Fica aí a dica. Já estou me preparando para discutir com você a questão de número 3. Daqui a pouquinho, então, nos encontramos. Um forte abraço. Tchau, tchau.